Nossos jovens e crianças têm sido instrumentos da tentativa de manipulação ideológica e política há algum tempo. Ela e ele vai virar ili. Dela e dele vai virar dili. Aquela e aquele vai virar aquile. É claro e notório que existe um esforço de determinados partidos de transformar as escolas em aparelho para pregar valores e princípios muito diferentes daqueles que forjaram o nosso país e o nosso Rio Grande. Esse dialeto não binário não possui nenhum embasamento linguístico, científico e ele é um desrespeito à língua portuguesa. Isso tem revoltado muitos pais e responsáveis. É por isso, meus amigos, que manifestei meu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa a um projeto de lei que proíbe o uso da chamada linguagem neutra nas escolas públicas gaúchas. Este hábito, além de servir como tentativa de manipulação de nossas crianças e jovens, está emburrecendo os nossos estudantes que na escola deveriam aprender o português correto. É para isso que eles dedicam os anos iniciais da sua vida escolar. Pelo projeto, documentos escolares oficiais, provas, grade curricular, material didático, entre outros materiais, precisam usar as normas cultas da língua portuguesa. Esse projeto, que conta com o nosso total apoio, também evita prejuízos educacionais provocados pela aberração linguística que chamam de linguagem de gênero neutro. Assim, estaremos protegendo nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias, retomando a função principal da escola, que é forjar cidadãos íntegos e comprometidos com valores e princípios. Pátria dever e honra! Pátria dever e honra! Pátria dever e honra! Pátria dever e honra!